Atleta da vida, não adianta você lamentar e pedir o seu treinador assim, ou vai lá e fala pro meu adversário pegar leve comigo, tá pegando muito pesado, assim ele vai me matar. Não, jamais o seu treinador vai atender um pedido deste, mas o seu treinador vai exigir mais de você, para que você possa enfrentar o seu adversário. Assim também é a vida. Não adianta você reclamar dos seus parentes, dos seus amigos, dos seus vizinhos, das pessoas, das coisas e dos fatos. Não adianta. Você precisa se fortalecer para enfrentar as adversidades com todos e com tudo, com muita sabedoria. Portanto, mergulhe no seu autoconhecimento. Não tem outra coisa. E cuide muito bem também de você. Pare com autopunição. Dê o seu melhor. Mas também não estabeleça comparações. E nem fique te culpando. Ame-se profundamente. Porque somente se amando muito, podemos amar o outro. Boa sorte, atleta da vida. Vitória! Parabéns! 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 Parabéns!